Eu quero saber Que trança nessa Mais dano Mais velocidade Mais armadura E recuperação de vigor Ah, mas essa aí eu já aprendi Vamos ter uma revanche Lá no rapaz do Do fogo Está aí pra Ah Ah Vou guardar o poder do peru para depois. Ai. Vou guardar o poder do peru para depois. Ah, speedrun. I'm out. I'll be able to carry my weapon. 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 Magrelão Vem Tá Ele corre Ah, esse eu tinha esquecido Esse ele vai correr Esse ele vai pular Ih, agora eu esqueci o padrão dele Agora ele vai pular Correr, quer dizer Agora ele vai pular Vai pular Vai correr 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 Esse aqui vai Essa segunda forma dele Ainda não peguei o O moveset É 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 O que é isso? 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 Boa, se eu não morrer... Eu não posso morrer... O que é isso? 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 Ainda bem... Eu não sei desviar desse... Tá Boa Ei, fodeu Vem Corre Ei, fodeu Boa Ai, fodeu, fodeu, fodeu Vem Aí, ele vem correndo Eita Virou o Tristrict Aí, pula Vem Aí, corre Vem Isso Corre Não E aí, fodeu, fodeu, fodeu Aí, fodeu, fodeu, fodeu Ah É É Tá, speed, resistência e mais dano Vamo lá Vamo lá Cê vai Isso Aí, fodeu Aí, fodeu Então ele vai pular Ah, tá Pô, ele não deu Ai, bum Caraca Ei, robôzinho, me dá alguma coisa aqui que preste Ó, lixo Ah, ele deu um Um sub-tank, tá bom Ah, ele deu um Ele vai ficar na segunda forma agora. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Espera, esse eu não vou aguentar não. Vem, corre. Aí, fudeu. Vem correndo. Ah, ele me pega, eu esqueci. Ai, ai. É, ganhou, velho. Vamos lá, vou tentar. Fudeu, fudeu. 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 Tade. O que é isso? Ainda pegou. O que é isso? Ainda pegou. Agora é o azul. Mas eu acho que eu ganho. Ai, faltou... Dois tiros. Ah, o robôzinho não me dá nada. Vamos lá. Agora vai. Pula. Esse aqui ele corre. Esse aqui ele vai parar e vai explodir. Nossa, eu já peguei. Vai pular. Droga. Vai correr só. Fodeu. Bom. O cara fala na hora que ele vai mandar o ataque. Não dá pra eu saber. Agora vai. Ele vai pular. Vai correr. Correr. Correr, mas não foi. Esse aqui vai... Ai, esqueci. Tá, vem. Correr e pular. Ai, esqueci. Vem. 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 Ai, fodeu. Ah, ele me pegou ainda. Caraca, o cara... O cara fala na hora que ele não deve. Ele... Tá, poder de fogo e resistência, né? Ai. Como é que ele deu esse... E ai, fodeu. E ai, fodeu. Caraca, pegou ainda. Ela falou que não, cara. Não, cara. Obrigada. Desculpa. Deste. Cairão. Não, cara. Exato. Desculpa. Deste. Cairão está好像 a reina. Isso é o cara. Ele aí. Já está �u. Cairão e o cara está quase. Cairão e os amigos. Siga. Vamos passar. Ah, eu ganhei um tanque. Isso é bom. Mas eu acho que aquela explosão zona lá é hit kill. Ah, que agora? Ah. Tomei... Dois ataques de graça. Dois ataques, tipo, de graça. Tomei... Vem F*** Vem Ai, na cagada Ih, ficou Mais Embrasado ainda Vem Matei Aí Era só pegar o moveset dele Oh my Clear Não tem Sangue C Fiquei embrasado Butter Gin